Tão relevante quanto desenvolver a estratégia do negócio é traçar sim o planejamento tributário da startup. E a gente sabe que ambos os caminhos andam lado a lado e com impacto diretamente ali sobre a margem de lucro, sobre o markup, sobre como que você vai se posicionar ou não no mercado. E o tema de hoje é sobre planejamento tributário para a startup. É um prazer estar aqui com vocês, pessoal que acompanha o Portal Contábeis. É uma satisfação sempre ter vocês aqui. Meu nome é Natália Lisboa. Espero que vocês curtam aí sobre o conteúdo de hoje, dessa importância do planejamento tributário para a startup. E vamos ao que interessa. Gente, vocês sabem, e quem ainda não ouviu, mas uma hora vai bater de frente com isso, que quem não ouviu falar sobre empreender no Brasil, ele é um grande quebra-cabeça. A gente diariamente monta e desmonta esse quebra-cabeça, completa ou não completa, todas as partes, as laterais. E a gente sabe que o planejamento tributário, dentre tantos desafios das startups, a gente sabe que é em relação especialmente também ao planejamento tributário, porque a gente vai ter esse impacto diretamente na margem de lucro. E quando a gente fala no termo de negócio desse digital, a gente está falando principalmente de uma era que a gente está nessa inserção dessa era digital, mas que ela é comumente dos seus anos 1800. Faz-me contar isso, porque a gente fica tão, né, 2000 aí, 2020, 2022, essa aceleração que tivemos durante esse período pandêmico, enfim, mas a gente sabe que já vem de muito tempo atrás e uma das inseguranças que a gente mais vive no termo de tecnologia é justamente de entender quem é o responsável, qual é a característica, aquela personalidade, ela está atingindo ou não. E principalmente quando a gente fala sobre essas empresas tecnológicas, elas agora vão oferecer determinados produtos e serviços ali numa característica inovadora que vão ali criar, sim, modelos de negócios novos, modelos de negócios que a gente tem ora o Omnichannel, ora o Marketplace, ora os canais ali sendo interligados em FII, ora o aplicativo, o software e por aí vai. É muita coisa para a gente conversar, mas eu quero, assim, ser direto ao ponto para a gente entender bem qual que é o melhor regime, qual não é, o que a gente deve escolher ou não, porque quando a gente fala principalmente em ambiente digital, a gente não tem suficientemente legislações consolidadas e até mesmo entendimentos jurisprudenciais, porque é algo novo que estamos vivenciando e vamos discutir aí ao longo do caminho, tá? Então se a gente pensar aí em grandes desafios de tributação nesse mercado digital, é justamente que em 2021 registramos ali 33,90% de tributação em termos de PIB e tudo mais, o que antes disso a gente já verificava ali um aumento de 30, 30, 31, 33%, já chegamos a casa de quase 34%. Se a gente permanecer do jeito que está, né, durante os próximos anos aí, a gente vai verificar esse aumento e principalmente a gente tem várias outras características em termos de tributação, só que a principal, quando a gente fala de planejamento tributário dentro de uma ilisão fiscal, é porque a gente tem normas ilisivas, normas que coadundam, então, com esse entendimento para que os negócios permaneçam, então, com bons planejamentos tributários e com segurança também, apesar de que a gente tem legislações que a gente vem modificando diariamente. Então, se a gente pensar, por exemplo, que além de um bom planejamento tributário, a gente sabe que a gente tem certas dificuldades com gestão, tá, pessoal? Não é difícil quanto a isso. A gente tem que gerir pessoas, gerir o RH, gerir, certamente, pagamento financeiro, gerir no sentido também de, em termos de negócios, de metodologia. E teve um estudo do InBusiness, que ele é divulgado, então, periodicamente ali pelo Banco Mundial, que ele diz que lá, mais ou menos em 2020, o Brasil, ele aparecia na posição 124, né, na colocação do ranking, no sentido de, para um baixo desempenho, tá, ele contribuiu ali, então, para um baixo desempenho do quesito de pagamento de tributos, porque a gente tem mais de 90 tipos de tributação aqui no Brasil, né, de tipos de tributos, e isso também dá uma complexidade até para a gente chegar na alta carga tributária, posteriormente, quando a gente chega em uma organização, uma reorganização do negócio, uma reorganização societária também, porque a gente tem, vai determinar alguns momentos das etapas de uma startup, momentos de rodada, de investimento, de captação, de dinheiro, ou de dinheiro, ou de dinheiro, outra fonte, então, a gente tem que entender qual o melhor modelo e como que a gente precisa, né, de ter esses pontos de atenção durante esse planejamento tributário. E aí a gente começa a ter também alguns outros desafios, no sentido de uma análise tributária, dentro de um enquadramento fiscal da atividade. A gente começa ali numa base de estudos, por exemplo, dentro do CNAE, depois o Market Competition, que é justamente uma análise melhor, o melhor regime tributário, né, hoje a gente tem, durante esse período de 2019, com o marco legal, com o marco civil, com o marco civil da internet, que a gente fala justamente sobre essa funcionalidade que a gente precisa entender do regime tributário. Então, surgiu ali o Inova Simples, justamente para essa perspectiva específica das startups, do negócio digital. Depois vamos para o Simples Nacional, lucro presumido, lucro real, possibilidade também do lucro arbitrário. Então, a gente precisa entender essas características, para quando a gente começar este negócio, ainda que seja de um pessoal, tendo essa possibilidade do Inova Simples, tendo esse enquadramento excelente. Depois a gente vai progredindo naquela projeção do negócio e o planejamento tributário já começa ali mesmo, tá? Não é só nessa perspectiva de durante o negócio e principalmente não tentar só uma reorganização ali, até em alguns momentos tomando muito cuidado para não ter máscaras ali por trás, tá? Para a gente não esconder coisas ali, para a gente entender efetivamente quanto que isso vai ser suportado pelo negócio, não. E a gente trabalha também no sentido da carga tributária, né? Identificar qual é a carga tributária durante as operações, operações principalmente no mercado intermunicipal, intramunicipal também, né? Interestadual, enfim, e âmbito nacional e âmbito também internacional. Porque a gente vai estar falando de vários tipos de legislações por trás. Desde essa ambientação em mais de 5.700 municípios, até mesmo 26 estados e DF, depois a gente pensa, por exemplo, nas características da União, que a gente tem essa tributação direta e principalmente tributações indiretas. E mais do que isso, essa característica de uma economia de negócios envolvendo a tributação internacional. E a gente fecha também, por exemplo, com um business model, né? Que é esse modelo de negócio que a gente vai analisar, qual é o tipo de documentação mais adequado para determinado tipo de negócio. E a gente vai entendendo efetivamente se o negócio vai ser enquadrado naquela modalidade ou não. E aí a gente tem alguns pontos de atenção, por exemplo, dentro do planejamento tributário, que a gente vai analisar a hora ali, ter uma análise tributária de enquadramento fiscal, identificação da perspectiva da carga tributária, qual é o melhor regime tributário para as atividades da empresa em termos de tecnologia. Depois, qual é a avaliação que a gente entende sobre enquadramento tributário dentro do fluxo de pagamento, né? Transferência de receitas e tudo mais. Qual é o alinhamento mais básico que a gente teria sobre os documentos contidos dentro de uma plataforma, dentro de um site, dentro do objeto social, regime tributário, cadastramento junto aos órgãos administrativos. Então, a hora a gente fala de planejamento, a hora a gente incumbe dentro de um pacote com compliance, governança corporativa e por aí vai. É muita coisa legal que a gente pode pensar sobre isso. É um ramo que tem um crescimento muito grande no mercado e uma necessidade também de pessoal. Então, pessoal que se capacita, então os contadores, os contadores divulgados, também tributaristas, porque o mercado está especialmente abundante e necessitando de todos vocês, todos nós. E aí a gente sabe que dentro de uma perspectiva de planejamento, escolher o regime tributário correto, ele é ideal, idealíssimo, tá? Para o planejamento, porque aí se a gente ora tem aquelas exigências, né? Por exemplo, de permanecer, de já se enquadrar e permanecer no lucro real, dentro de uma perspectiva do negócio também, do modelo de negócio. Então, às vezes, a startup está como limitada, uma empresa limitada, esse regime prévio ali, então a gente precisa entender também sobre o porte da empresa, depois desse porte da empresa, se está tudo de acordo, também com a legislação, então minimamente ali um compliance por trás, aí é excelente, pessoal, muito bom mesmo. E depois, por fim, a gente teria ali, né, qual regime mais adequado para startup e para scale up, que é também uma modalidade de startup. Então, a gente sabe que esse regime tributário é composto por normas que vão determinar quais são os impostos, né, que vão incidir sobre a empresa a partir do modelo de negócios, da atividade e também da expectativa de lucro da mesma, ou seja, deste modelo de negócio. Então, um dos três mais comuns, dentro de simples nacional, presumido e real, porque a gente também já conversou sobre novas simples com essa novidade, principalmente do marco legal das startups, para a gente entender esse modelo que, ora, a gente vai estar conversando tanto sobre ele, né, pessoal, e como essas lojas virtuais, esses marketplaces, eles aumentaram, a gente teve um registro aí absurdo em mais de 49% de execução e a gente também tem algumas preocupações por trás. Tem muitas perguntas, né, ah, Natália, como é que vai funcionar, então, a minha formação de preço? Como é que fica a minha forma de repasto, por exemplo, de valores e remuneração? Pior eu vou ter imposto de renda na fonte? Pior eu vou ter que realizar esses pagamentos? Então, eu vou ter uma retenção, por exemplo, de... direto ali, por exemplo, do marketplace sobre as vendas, né, essa porcentagem devida sobre as vendas. Eu também vou ter spliche de pagamento direto do marketplace ou sobre a loja virtual ali cadastrada na plataforma. E como que eu vou conseguir viabilizar ali o melhor estorno também para o consumidor caso ele cancele a compra? Eu vou trabalhar a questão de notas fiscais, notas fiscais inutilizadas e por aí vai. Então, pessoal, a complexidade é muita, mas ao mesmo tempo é sempre pensando em aguçar vocês cada vez mais sobre os estudos, sobre essas complexidades que a gente vem vivenciando cada vez mais. E fica também o objeto de entendimento, o objeto de estudo para cada um de vocês. Ficou com dúvida? Pode deixar aqui nos comentários. Está passando por algum perrengue ou está passando por alguma necessidade? É sempre bom poder compartilhar com vocês ou então assim, ah, Nath, eu estou tentando, estou aqui em uma fase de ideação, de ideia para um modelo de negócio e gostaria de conversar. É sempre bom falar com todos vocês também nas redes sociais arroba nataliatex. E, pessoal, muito desce para cada um de vocês. Nos encontramos nos próximos vídeos. Espero que tenham gostado. Forte abraço. Até mais. Legenda Adriana Zanotto